Então, gente, aqui, ó, como eu vou na minha cama, pra aqui ser bem o inverno, eu coloco o meu sacerdote aqui, né? E aqui, ó. Pra ficar bem quentinho, eu coloco, eu forro essa manta, né? Que ela fique aqui de baixo, né? Já fica bem quentinho pro inverno, ó, eu coloco aqui, ó, a manta aqui por baixo. Aqui, ó, fica bem quentinho. Como eu vou deitar, ó, eu coloco essa manta, pra ela, pra ela ficar, aquecer, como fica bem quentinha, pra ela ficar gostosinha antes de deitar. Aí, ó, depois dessa, eu coloco a outra que eu coloquei aqui, ó. Essa daqui, ó, pra lá, a gente cobrir, ó, e coloco essa daqui, pra nós nos cobrirmos, né? E aqui, ó, gente, mas sim, mas tá aí, ó. Você pode usar também a samanta, sabe aonde? Essas mantinhas são maravilhosas. Você pode colocar essa manta, você pode colocar esse dedrão também, você pode colocar o dedrão em cima da manta. Ó. Você coloca o meu dedrão em cima da manta. Se vocês quiserem, pode colocar outro cobertor também. Só que essa, essa manta, esse dedrão aqui já é o suficiente. O friozinho que tá aqui, em frio. Mas, caso os frio mais, você pode colocar mais uma... Ou manta, ou um cobertor, ou mais um dedrão. Do critério de vocês, porque a cama é bem aquecida. Você também pode colocar, como é que se fala, é... Bolsa d'água quente. Pode colocar bolsa d'água quente. Também pode colocar garrafa pet. Você pega a lente d'água. Lente e a garrafa pet. De... De água, né? Enrola numa... Em uma... Como é que se diz? É... Coberta, não. Como é que se fala, né? Toalha. Uma toalha de rosto, uma toalha de banho mesmo. Aí você... Coloca... Quando você for dormir, Tá quentinho. E não... Não fica... Como que diz? Uma cama gelada. Né, meus amores? Então, essa parte aqui é a parte de como eu coloco a cama pra ficar quentinha pra noite. É assim, gente, que eu faço. Logo, só vim... Puxar a cobertão, puxar o edendrão e pular de baixo. Tudo de bom, né? Então, a segunda dica que eu vou dar pra vocês... É da manta no sofá. Então, gente, pro sofá, eu achei assim, maneirinho, bem legal, pra ficar bem aconchegante, são as almofadas, né? As mantas, né? E também pra botar chá ali também. Que aí dá aquele ar mais, assim... Abão chegante, né? De inverno. Fica maravilhoso, gente. Fica bem aquecido. E com essas almofadinhas, assim, lá no sofá... Gente, 60. Fica uma maravilha. Muito bom pra você aquecer o inverno, né, meus amores? Gente, a gente vai falar agora também do tapete. O tapete, gente, pode ser de qualquer forma que você tenha um tapete. Gente, tapete. Gente, ele ajuda por quê? Não pisar no chão frio quando você sair da cama. Pega o tapetezinho, coloca ele aqui, ó, no chão. E você, quando levantar da cama, não pisa no sofá. Não pisa no tapete. Assim também na sala. É muito bom ter um tapete na sala. Assim que você levantar ou tá sentado no sofá, você colocar o seu pé no tapete. Pra não pegar diretamente o frio, né? O piso gelado. Né? Porque a maioria dos pisos são gelados. Né, João? A gente coloca o tapete pra pisar em cima, João, ó. Fica precisando do tapetezinho pra pisar, gente. Aí, tá aqui o meu bagunceiro, ó. Tá vendo? É o neném da mamãe. Meu cabelo duro. Então, gente, agora vamos falar de mais outros. Vamos lá. Então, gente, a gente vai falar agora da cortina. Dessa cortina aqui, ó. Gente, cortina pro inverno tem que ser uma cortina grossa. Preferencialmente seja uma cortina de cores quente. Porque a cortina grossa, ela bloqueia bem o vento que vem de fora pela janela. Ela bloqueia bem. Aí tem que ter cortina grossa. Cortina fria pro verão. É bonita? É. Nós temos que botar cortina grossa pro inverno. Né, João? Cortina grossa pro inverno. Pra aquecer o inverno, gente. Então, cortina no momento grossa. Mas, é necessário lavar toda semana. Porque o cortina acumula muita poeira. Pra lavar toda semana, pra não dar problema respiratório, né? E, então, gente, pra encerrar, nós vamos começar a falar do abajur. O abajur, gente, ele dá aquele ar... Como que se diz? Quentinho no quarto, no cantinho da sala, na lateral da mesa. O abajur aquece. Então, vamos colocar abajur pra aquecer o inverno também, gente. E, então, gente, e não esquecendo de fazer aquele charzinho quente, ou de dormir, pra aquecer o corpo. Mas, o que, gente? Colocar cachecó, uma... Como se diz? Um moletom quentinho, um pijama quentinho, uma meia grossa. Porque o frio promete, gente. Então, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, se inscreve, deixe seu like. Até a próxima, gente. Beijinhos. Tchau, tchau.